Olá povo, estamos de volta com Golden Sun, The Lost Age Conseguimos chegar aqui na área do templo, na parte interna da rocha de magma Mas ta aquela rocha, ta aquela pedra de fogo lá, que eu acho que a gente vai precisar dela Então, a gente pôr muito mais caminho aqui para trás ainda para a gente dar uma olhada Ela ta ali, ta o caminho ali para chegar até ela Achei meio ridículo que nenhum dos nossos poderes não dá um jeito nessas outras coisas Tem isso aqui também, que é meio suspeito E agora? Vou para cima ou para baixo? Eu fui por fora né? Ah então não dava para avançar por aqui, porque eu tinha que ir por fora para poder empurrar esse negócio Ah, eu penso se eu montar no templo O negócio para pegar aquela rocha ali A gente vai ter que usar clorice, aí é certeza Achei! Pervertedos... Acho que vai ser deastre continuado É verdade É verdade Que você deve ter gentile beaucoup Algum move muito A gente vaiaudir É verdade É verdade O que isso vai ser Vamos lá Corporation E aí Sempre tem um desses merda que não morre, acho que o Splash é incrível Possuidor da força da chama, coloque sua mão nessa pedra Se for merecedor, irei garantir o poder da chama com o fogo Força da chama? Ei, isso quer dizer que é finalmente minha vez Não, prefiro que fosse o Gareth Você é vilã Ah, o Blaze Manipula chamas Por que o Gareth não podia aprender também? Pois é Será que eu posso apagar aqui? Ah Ah Ah, ela pega e mandala Onde tem chamas ela pode soprar e fazer um É bapho de cachaça 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 É, é o único lugar que faz sentido usar esse negócio. Deve abrir uma porta para passar por ali. Ae, é bola de magma. O negócio congelou. Deixa eu ver, eu não lembro de ter... era para ter uma invocação aqui, não era? Mas era a última coisa que a gente tinha que pegar isso aqui. Ae... Tchau, tchau. É, a gente já... eu acho que era isso mesmo. Acho que agora a gente tem que voltar lá naquele... onde eles tem um canhão lá. Não sei se é a bola de magma que a gente precisa usar lá. O que é isso aqui mesmo? Ah, os seus guerreiros são uns bosta. Já fui lá, já resolvi e já peguei o que tinha que pegar. E aquela ilha do tesouro? Será que agora com os poderes que eu tenho, dá para eu encontrar as coisas lá? Também tem a ilha da tartaruga, mas... Aqui na pedra da... na rocha do ar tem uma invocação que eu deixei para trás. Mas eu quero ir lá primeiro, aonde? Será que é Ken Loho? Não, é um desses dois aqui que está os caras com o canhão, né? Não, é legal que o cara não passa aqui. Não, é legal que o cara não passa aqui. Não, é legal que o cara não passa aqui. Ah, é aqui. Será que é a pedra de magma que eles precisam? Ah, é isso mesmo. Tá bom! É, todo mundo está bem? Você escutou isso? O som foi incrível! O que você acha que está fazendo todo esse barulho? Você queria disparar, ou idiota? Ei, olha aquilo! O que você está olhando? Não sou eu, a parede! Olha a parede! Oh, a parede se foi! Bem, quase toda! É, você pode passar para o outro lado agora! Como você conseguiu quebrar a parede? Não importa! O importante é que podemos cavar do outro lado da parede agora! Não importa o que aconteceu! Podemos cavar! Bem, o que nós pedimos, o canhão é todo seu! Ele vai precisar do canhão para poder chegar na área de gelo lá, porque... Tem uma parede de gelo que impede a gente de atravessar! Bem, vai ser difícil carregar essa coisa por aí! Aqueles caras são novos na cidade, não são? Acho que eles vieram de Ateco ou Esperia? Eu não sei, mas eu posso dizer que eles vieram de barco! É, eu vi um ancorado na praia! Pra cacete! Nosso barco está na terra! Esse barco é seu, não é? Vem, por que você não deixa a gente colocar o canhão no seu barco pra você? Vai fundo! Pô, tudo tem que cair de velho, mas os caras parecem fortes! É lógico que eu posso cavar! É lógico que eu posso cavar! Núcleo do golem! Não! 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 Quero ver! Parece ser um coração! Coração da terra! Do alimento da terra! Ah, é um coração! Tem mais coisa por aqui! Tem mais coisa por aqui! Ah, dois núcleos de golem! Tem mais coisa por aqui! Eu quero vir para cá! Você está ai? Manda, velho! Manda! Os caras estão no mapa, você não tem que se preocupar, colocamos o canhão no seu navio sem problemas. Agora vamos começar a escavar o terreno ao norte da parede que você derrubou. Eu já fiz isso. Bom falei, não sei se eu vou agora para a ilha do tesouro, ou se eu tento ir lá quebrar a parede de gelo. Eu só queria saber o que é essa barrinha amarela. Será que aqui é o alcance do norte? O rei não pode voar aqui. Mas é que não anda nem rápido. Do que é isso? A ver que é isso? Aperte sobre o barrigo de sombra. Aperte sobre o barrigo de sombra. É, dá pra ver que eu tenho que... É isso aí, e vantagem o alto. É, dá pra ver que eu tenho que... 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 É, dá pra ver que eu tenho que...